A CIDADE NO BRASIL 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 A Bapã na venda é do Gagá, que é? É o que está acontecendo? A Mãe é a Bapã, que é uma agulha que você tem aqui. A Bapã é a Bapã, a Bapã é a Cirena. A Bapã é a Cirena. A Bapã é a Bapã. E aí, a papalhau se lhe Vamos lá. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.